O dia no avançamento, cantada no meio do trigo, Seu cantar é um momento, deixa-me cantar contigo. O tempo, santo a minha aldeia, não vai de cabeça ao levo. Quando som mais a maréia, podes pôr o meu chapéu. O tempo, santo a minha aldeia, já me foi de queixar o céu, E não me sai da lembrança. Vamos nos botar a voz, há de haver uma mão cheia, A cantar para todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, Que o grande sobe no céu, Se passares à minha aldeia, não vai de cabeça ao levo. Quando eu posso bem cantar, paro e tiro o meu chapéu. Não me importava morrer, se houvesse cantos no céu. Se passares à minha aldeia, não vai de cabeça ao levo. Quando som mais a maréia, podes pôr o meu chapéu. Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança. Já fui de queixar o céu, e não me sai da lembrança. Quando nos faltar a voz, há de haver uma mão cheia, E a cantar para todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, Que o grande sobe no céu, Se passares à minha aldeia, não vai de cabeça ao levo. Aplausos Aplausos